No momento que eu tenho essa clareza de o que eu quero conquistar no curto, no médio e no longo prazo, eu consigo falar não para as coisas que me afastam desse meu objetivo. Uma das premissas básicas que eu adotei para a minha vida e que eu hoje falo muito com os meus alunos e que eu vejo o quanto isso dá resultado, é a gente ter muita clareza que a gente precisa ter tempo na nossa agenda para conquistar as coisas que a gente quer conquistar. E para a gente conquistar o que a gente quer conquistar, eu preciso ter um tempo disponível para a minha capacitação. Uma das coisas que a gente fala é que para eu conseguir desenvolver o meu potencial, ou seja, para eu conseguir chegar nos resultados que eu quero chegar para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, eu preciso necessariamente me desenvolver, ou seja, eu preciso melhorar, potencializar os potenciais que eu tenho dentro de mim. Então, por exemplo, eu gosto de falar com pessoas e eu considero que eu falo bem em público. O que eu fiz? Em 2019, eu dediquei dois dias da minha agenda o dia inteiro para estar lá com o professor Miziara para ele falar com a gente, numa turma sobre técnicas de oratória. Por quê? Eu gosto de falar com pessoas, eu dou aula, eu estou aqui dando treinamento, eu agora falo ao vivo com vocês, eu falo aqui de forma online. E o meu ponto principal é, se eu já sou boa nisso, eu preciso elevar, eu preciso potencializar o que eu sou boa. Então, na época, eu dediquei meu tempo ali para fazer essa capacitação. Então, se a gente precisa desenvolver os nossos potenciais para conseguir atingir as nossas metas, a gente precisa ter tempo na nossa agenda disponível para se desenvolver. Esse é um ponto principal. Então, uma das coisas que eu tomei de decisão, por exemplo, naquela época, que eu não ia mais deixar de estudar. Isso foi uma meta minha pessoal naquela época. Então, eu estava já... Isso quando eu fui para o Canadá foi em 2011. E eu já não fazia nenhum curso, gente, desde 2008. Então, eu me formei na faculdade em 2007 e acabou. Parou, parei minha vida. Não tinha tempo, ficava trabalhando loucamente. E aí, quando eu voltei do Canadá e eu tinha essa definição, que a única coisa, uma das únicas coisas que eu queria era conseguir empreender lá nos 8 anos, para em 10 anos ter uma história já para contar de resultado, uma das coisas que eu adotei como premissa é que a minha agenda, eu sempre teria um tempo disponível para o meu desenvolvimento. não importa o que estava acontecendo. Não importa se a empresa me pedia muito ou pouca coisa, se eu tinha que viajar a trabalho, se eu tinha que trabalhar de casa, se eu tinha que ir para um escritório, se eu tinha que acordar mais cedo, se eu tinha que trabalhar até mais tarde. Eu ia dedicar um tempo para me preparar nesse processo. Então, isso foi um ponto, para mim, que foi crucial. Um dos pontos principais, então, dediquem tempo. Então, olhe para você, olhe agora para a sua meta de 1 ano, 5 anos, 10 anos, e você vai acordar todo dia fazendo essa pergunta para você. Qual é a única coisa que eu vou fazer hoje e que me aproxima? Qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, vai me aproximar dos meus objetivos profissionais de longo prazo? E na hora que você olhar para esses objetivos de longo prazo, aí sim você vai montar a sua lista de tarefas. Tchau, 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 tchau.